E aí meus amigos, aqui quem fala é o Edu, vamos então para um vídeo bem rapidão galera para nós encontrar a nossa estrela de batalha secreta da tela de carregamento número 2 que a gente não podia pegar por causa que a gente não tinha a categoria 35 Antes de mais nada galera, já deixa o seu gostei, se você não é inscrito já se inscreve no canal, ativa as notificações e se você poder me apoiar no Fortnite, eu te agradeço muito, minha tag é do ThePlay só vai lá na loja, coloca é do ThePlay, já vai estar me ajudando muito, muito, muito mesmo Bom, essa tela de carregamento que está aparecendo aí para vocês, uma tela de carregamento bem diferente, bem legal aí Vamos ver se a gente consegue chegar vivo lá, acredito que sim, porque já é uma tela de carregamento antiga já da semana retrasada, que eu não tinha trazido para vocês ainda E eu vou começar a trazer os vídeos da estrela secreta, das coisas antes Não vou trazer mais ao vivo eu acho, vou ter que trazer, só mostrar onde que está as coisas e pronto porque senão fica muito difícil daí, trazer ao vivo Bom, ela está aqui ó, no cruzamento da sucata aqui ó, onde o ônibus vai passar aqui ó Ela está aqui ó, B2 aqui ó, vamos lá, vamos ver se a gente consegue chegar vivo lá e pegar a nossa estrela secreta Vamos lá Bom, a gente já está chegando aqui, o ônibus passou bem em cima A estrela secreta é muito fácil de encontrar, ela está bem aqui Está bem aqui nesse alto dessas latas velhas aqui, vai ser meio difícil porque o ônibus passou perto, o cara já está aqui ó Ó, aí a nossa estrela secreta aí ó, procurar aí ó Beleza então galera, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês Se você puder compartilhar esse vídeo com algum amigo seu, eu te agradeço muito, muito, muito mesmo Beleza então, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário e até a próxima Tchau 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 Tchau